Ooooooolá! Iu! Sou o Felipe Neto e seja bem-vindo para mais um vídeo. Roda a vinheta. Hoje é dia de reagir a ele. TikTOK! Põe o beijo que eu dei, tanré-ná, lá dentro do cinema. Vocês não fazem a mínima ideia de que música é essa. Se você sabe que música é essa, pode dar soquinho aqui que cê é Netossauro, Pode deixar seu soquinho aqui. Anda, não vou falar de novo. É sem dedão, hein. Tem que botar o dedão pra dentro, que é o nosso soquinho. Não é o murrinho da WebTV brasileira, não. É soquinho sem dedão. Vamos reagir aos vídeos que foram lançados no TikTok usando a hashtag Felipe Neto TikTok, que é a hashtag pros fãs aqui do canal criarem conteúdos. E a gente reage e vê os melhores deles, selecionados pela nossa equipe de Massachurros. A gente vai dar uma olhada aqui e admirar. Se inscreve nesse canal aqui, tá? Você que passa 27 horas por dia no TikTok, diminua um pouquinho. Pega uma horinha do dia e volta aqui pro YouTube. Assiste todos os vídeos, tem vídeo aqui no canal, todos os dias, 10 horas da manhã. Menos sábado, porque... Porque sábado normalmente tem live. Bora lá, senta o dedo no like desse vídeo aqui, bora. Vamo assistir... Ih, esqueci de pegar meu fone, pera. Primeiro vídeo. Falaram que tem que censurar o áudio no primeiro vídeo. Vamo descobrir porquê. Na tela, é ruim. Foi mal, hein. Esqueci que não pode xingar. Pera, pera, pera. É música? Tomara que esse rapidinho, um segundo, não perca a monetização. Mas ó, Felipe no YouTube. Foi mal, esqueci que não pode xingar. É isso? Foi mal, hein. Esqueci que não pode xingar. Ok, então esse sou eu no YouTube. Foi mal, hein. Esqueci que não pode xingar. Ah, então vamo ver inteiro. Foi mal, hein. Esqueci que não pode xingar. Nessa p***, nessa p***. Cala, mano! Cês querem acabar comigo? Isso é uma conspiração do Bolsonaro? Tem disso, eu no YouTube. Esqueci que não pode xingar. No Twitter. Nessa p***, esse p***, esse p***, p***. Pene. Cara, como eu ri. Como eu ri. No vídeo. Sério, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Que é o vídeo sobre coisas que não combinam, que foi lançado essa semana. E eu fiquei falando plural de pene. E eu não sabia que o plural de pene é pene. E aí, o Navarro, como eu fiquei falando plural de pene errado e vira um palavrão. Não vira palavrão, mas o YouTube pode desmonetizar. O Navarro decidiu me dublar. E aí, toda vez que eu falei a palavra, ele me dublou em cima com pene. Ficou hilário. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, você tem que assistir se você não viu. E assim, eu não posso falar palavrão no YouTube, de fato, por alguns motivos. O primeiro é que eu não quero, tá? Porque eu descobri, em certa altura da minha vida. Mais de três anos atrás, que eu não precisava de palavrão pra ser engraçado. É porque eu ri, porque eu fiquei com vergonha de mim mesmo, achando que eu sou engraçado. Mas é isso, eu não precisava da bengala do palavrão. Que vira bengala, entendeu? Antes eu usava de bengala. E segundo, porque eu quero fazer vídeo pra família inteira. Eu quero fazer vídeo que o filho assista com a mãe, que o neto assista com o avô. E eu não quero que fique constrangido assistindo. E eu quero que seja maneiro pra todas as idades. E também porque o YouTube desmonetiza hoje em dia, ele pode desmonetizar, não é sempre. Vídeos que contenham palavrão. Então, não vai ter palavrão mesmo não. Se não gostou, abre B.O. aí, hein. Não, pelo amor de Deus, família Bolsonaro. Chega. Não, não abre mais não. Não abre não. Já chega já, já deu já, tá? Bom, eu gostei, eu gostei. Eu gostei da piada. Porque no Twitter... Eu não ligo, por quê? No Twitter o meu público é majoritariamente de adultos. Quase não tem criança no Twitter. Então, como é majoritariamente de adultos, eu não falo no Twitter. Eu falo palavrão, falo um monte de coisa errada. Falo o que pensa, o que vem na minha cabeça. Tô nem aí. Parabéns ao rapaz que fez aí. Esqueci de dar o crédito pra ele, o Cusmando. Quase que o seu nome também tem que virar pene aqui no canal. Próximo. Próximo é da Titarinha. Vamo lá, Titarinha, faz teu nome. Árvore Mística de Boas. Tuas estrelas não estalha e me mostrou o meu mundo. Botafogo, Botafogo. Estou com um mix de sentimentos. Árvore Sombria de Boa e o Mistério Sombrio. Botafogo, Botafogo. Porque ele botou fogo na Árvore Sombria. Cês lembram desse momento? Bota na tela. Botou fogo na minha árvore. Cadê ele? Para! Árvore! Deixa em paz a minha árvore, cara. Levei muito tempo pra conseguir deixar ela. Nããããããã! Eu vou matar os martelos. Eu vou matar os martelos. Eu vou, eu vou, eu vou criar um... Nossa, eu vou criar uma ONG. Eu agora tô nessa onda de criar instituto e to... Eu vou criar uma ONG pra destruir todos os martelos do planeta. O Mistério Sombrio botou fogo na Árvore Mística. Então, ela aproveitou o hino do Botafogo e fez essa brincadeira aí. E... Botafogo, Botafogo. Titarinha, isso foi bem criativo. Você utilizou o hino do Botafogo pra me fazer sentir um pouco de raiva, mas foi bem criativo. Então, parabéns pela criatividade. É esse tipo de coisa que a gente tá buscando quando vocês fazem os TikToks Pra aparecer aqui no canal. Próximo! Ah, não! Próximo. O nome é Elvi Omar. Elvi Omar. Gente, será que o nome dele é Elvi Omar? É sério, será que algum pai pegou, tipo, uma frase e transformou num nome? Elvi Omar. E virou nome? Maravilhoso, se for o caso, tá? Eu amei, super lindo. Vambora. Ele respondeu ao comentário, como ser o Felipe Neto. Vamo ver como que ele se transformou no Felipe Neto. Hoje eu acordei querendo ser o Felipe Neto. Ah, meu amor. Não tem como. Olha pra mim. Muito difícil. Imite o cabelo. Vala, meu pai. Qual? Vala, meu pai. Qual? Louro. Louro. Lindo. Azul. Mais bonito de todos. Peixe. Peixe. Vala, meu pai. Eu nem sei mais o que que eu tô fazendo da minha vida. Eu escolhi esse. Igual. Igual! Eu tô chocado, cara. Você... É meu sósia. Sério. Não tem o Gabi Gordo, que é o sósia do Gabigol? Você é o Felipe Esbelto. Igual, cara. Igual. E aí, bora jogar Minecraft? Pô, mas eu não falo bem assim não, né, mano. E aí, bora jogar Minecraft? Eu nunca falei assim não, né. Porque até parece que eu tô convidando uma pessoa pra entrar numa van estranha e desaparecer com o corpo. Então, eu nunca falei dessa forma. Mas você continua sendo o Felipe Esbelto. Aprenda a intro dele. Eu sou o Felipe... Eu sou o Felipe Neto. Quase conseguiu, cara. Por que que vocês têm tanta dificuldade de fazer a minha intro? De verdade, qual que é a dificuldade? Por que que tem tanto homem que não consegue fazer o agudinho, o falsete? Eu tenho amigos que não conseguem. Você fala, faz um falsete, mas... Não consegue fazer. Qual a dificuldade? Ai, meu Deus. Então é, eu sou o Felipe Neto. Não é? Não é difícil. Eu sou o Felipe Neto. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Emite uma foto dele. Mano, eu tô muito chocado. Eu não sei nem quem sou eu e quem é você na foto. Tá igual! Eu tô muito impressionado, eu vi, Omar. Coloquei ao contrário, pra vocês não se confundirem. Haja como ele. Vala, meu pai, que diabo é isso? Não tenta, que você vai quebrar a perna. Ele fala, vala, meu pai, né? Isso... Impossível, gente. Eu não vou tentar fazer isso aqui, não. Nem num... Deus! Ai! O seu... Ai! Pareceu mais a minha intro. Fala, meu pai. Vai atrás de uma coruja. Fala, meu pai, que todo mundo... Não faz isso não, mano. Gente, um morcego passou por cima da minha cabeça. Fala, meu pai. Ai, pisei na lama. Pfff! Pfff! A parte mais engraçada foi o Ai, pisei na lama. É, não, não... Por favor, não saiam na rua atrás de corujas. Corujas, inclusive, não são muito seguras, tá? Então, não... Se você encontrar coruja na rua, não interaja com ela, ok? Por favor, elas têm garras afiadas e... Elas podem não ir com a sua cara e achar que você é o Vitor. E aí, elas atacam. Então, tome cuidado! Vamo pro próximo! Ai, a, x, m, u, n, z, n... Gente, regra número 1 se vocês querem ter um perfil em qualquer rede social... Com o objetivo de ter visualização e viralizar. Coloque um nome que você consiga falar. É a primeira regra! Quando alguém perguntar assim... Qual o teu TikTok? Cê fala... Clayson Xavier. E a pessoa vai conseguir chegar em você. Agora, quando cê fala... Ah, não, procura lá, A, E, 4, 12, X, M, mamãe, casinha, 12, 14. A pessoa não vai te achar! Mas vamo lá. Ô, Samanta. Oi. Eu duvido tu falar... Assim, ó. Fala depois de mim. Pai. Pai. Eu lembro desse dia. Agora fala, meu pai. Meu pai. Meu pai. Aí, qual é a primeira mulher que existiu? A primeira mulher que existiu, Eva. E o primeiro homem? Adão. Então, agora fala tudo isso junto. Meu pai. Eva e Adão. Era pra falar rápido, Samanta! Eu não vou falar isso. Pô, por quê? Qual que é o problema, mano? Gente, eu não... Eu acho fofo redublagem no TikTok. Ficou melhor do que a própria live. Em breve, provavelmente, eu vou falar que eu acho redublagem no TikTok uma coisa horrível. Mas é porque nesse caso eu tô falando especificamente de redublagens minhas. E aí, eu acho fofo. Porque são fãs fazendo, e aí eu acho legal. Mas eu concordo, assim, que o TikTok tem muita coisa problemática. Concordo, eu preciso revelar pra vocês que às vezes eu abro o TikTok e eu passo muita raiva. Sério, gente, por que que cês tão dando, tipo, milhões e milhões e milhões de visualizações pra isso aqui? E acabou! Claro que se eu fizer, não vai ter vil nenhuma. Normalmente é uma mulher de biquíni, ou com pouca roupa e tal. Mas por que que tem... Meu Deus do céu, gente! Que que tá acontecendo nessa rede social? Mas enfim, vou parar de ser o tio chato, vou ver o outro aqui. Faz o Felipe Naruto com a Bruna e Rinata, por favor. Sim, bora fazer. Já começo falando que eu fiquei muito feliz do Felipe Neto e da Bruna Gomes terem visto as artes que eu fiz deles. Esse rapaz, o tian.art, eu já reagi aqui. Que ele fez, né, me desenhou como Naruto e ficou muito bom, agora sou eu com a Bruna. Então, só ficou faltando eles de casal juntinho, como Naruto e Rinata, claro. Rinata é a namorada do Naruto? Sério que o nome da namorada do Naruto é Renata? Renata, ingrata, trocou o meu amor por uma ilusão. Será que o Naruto canta isso em algum episódio? Eu acho que seria incrível se eles vissem novamente como um casal. Uooooooou! E que eu espero muito que eles gostem. Uoooou, cara, queria muito que a Bruna estivesse aqui, mas ela não tá porque ela tá gravando. Que incrível, você faz o rolezeiro também no final, né? Que eles chegarem a ver. E claro, ele rolezeiro. Olha o rolezeiro! Caraca, ficou muito maneiro. Parabéns, tian.art, você é muito talentoso, cara. Parabéns. E a Renata também é uma gata, hein. Pô, a Bruna de Renata ficou mó gata lá. Franjinha e tals, maneiro. Se amarrei. Vamo ver mais um aqui. Ó, esse aqui também é da Titarinha, vamo ver, ó. Eu não sou competitiva. Eu não sou competitivo. Da onde vocês tiraram isso? Da onde vocês tiraram essa informação caluniosa, que isso é uma calunha, de que eu seria competitivo. Jamais! Jamais! Aceito a derrota facilmente. Eu apertei primeiro! Desisto. 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 Ensino. Minha avó tava trepada em cima da... O ex-Jean Gomes recriou a cena, vamo lá. Da janela... Pra limpar. Tava limpando o basculante lá no Engenho Novo. Meu irmão viu a cena, Lucas Neto. Viu a cena, uma senhora idosa trepada numa janela pra limpar. O que que qualquer pessoa normal faria, né? Iria lá e falaria, vó, desce daí, pelo amor de Deus, desce daí. Lucas Neto, olhando minha avó naquela situação, eu juro por tudo que é mais sagrado... Virou pra ela e falou, tá limpando a janelinha, tá? Tu tá limpando a janelinha? Tá limpando a janeliiiiiiiiiii! Iááááá! A minha avó jamais mostraria o dedo do meio, cara. A minha avó nunca mostraria o dedo do meio, é muita falta de educação. Ela só pegou o liquidificador que tava à mão e tacou nele. Cês sabem que essa história é real, né? Não foi inventada, não criei essa história, ela é real. E vai ter camiseta limpando a janelinha, vai. Dia 1º de maio a gente vai lançar a nova coleção da loja do canal. Novas estampas de camisetas e moletons. E vai ter a janelinha. E tá muito, muito linda. Cês vão amar essa estampa. Então, se preparem pro dia 1º de maio. E o último aqui, ó, da Bianca Uidobro. Vamo ver. Oi, Momozi! Já papou coxinha fofa? Meu Deus do céu, ela redublou o áudio daquela conversa que eu li uma vez em conversa, piores conversas da web. De um namorado e uma namorada sendo itimalia um com o outro. Meu Deus, ela redublou isso. Nossa, eu vou sentir muita vergonha, vambora. Oi, Momozi! Já papou coxinha fofa? Papei, Momozinho! Papa tudo! Não quero! Precisa papar pra ficar fotinho, amor! Tchuuuuum! Tchuuum! Tabutotoso! Veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! A gente precisa cancelar o Jovem Fofo. Isso. Essa frase, dita por algum gênio, que eu não sei quem é. Mas essa frase desse gênio é real. A gente precisa cancelar o Jovem Fofo. Chega de Jovem Fofo. Não dá pra aturar. Não dá pra aturar. Então esses foram os TikToks, se você quiser aparecer aqui no canal um dia, faça um TikTok criativo relacionado a gente aqui. E coloca no seu perfil do TikTok com a hashtag Felipe Neto TikTok, ok? E vai lá assistir esse outro vídeo que tá aparecendo aí do lado. Se inscreve, não esquece de se inscrever aqui no canal, cara. Vídeo todo dia, 10 horas da manhã, não esquece, tá bom? Um beijo grande pra todos, tchau!